Você falou sobre a sua estreia na TV, que foi numa abertura de novela. Foi numa abertura de novela. Mas você fez também o Explode Coração. Eu fiz o Explode Coração. E como é que foi que você foi parar nessas aberturas de novela? E você via a novela ou só a abertura? Não, eu via a novela. Sempre fui a noveleira. Adorava. Sempre gostei muito da TV Globo. Sim. E no caso do Hans Donner, que eu fiz uma abertura dele, né, ele usava muito o nu artístico, né, as mulheres nuas. Então, quando eu me vi, ali naquele momento, passei pra fazer a abertura da novela Explode Coração. Falei assim, opa, tudo bem, lindo e maravilhoso. Mas eu preciso conversar com o Hans Donner, porque pelada, ó. Pelada não vou, não. Fui conversar com o Hans Donner no dia seguinte, a primeira coisa que eu perguntei pra ele é, vou ficar pelada? Ele falou assim, não, não se preocupe, porque ele tem um sotaque. E aí ele quis me mostrar o storyboard. Pra quem não sabe, o storyboard é, assim, conta a história do que vai ser gravado, tudo desenhado. Mas eu quero saber de você o seguinte, Hans, eu topo fazer a abertura. Ele, opa, que bom! Qual foi o pobre coitado que não dormiu de ontem pra hoje pra me desenhar em todos esses storyboards? Eram mais de 500 quadrinhos. Aí ele respondeu, Ana querida, todos dormimos como anjos. Você é a carra da mulher que eu idealizei. Caraca, hein? Salva de palmas. Você de casa aí, você é a única pessoa que tá assistindo. Uma salva de palmas. Tá, tá, eu não queria fazer esse teste. Eu fugi. Eu não queria, porque antes, ninguém sabe, mas agora vai saber. Antes eu fiz uma outra abertura de novela aqui da TV Globo, chamada Pátria Minha. Quantas era hoje, né? Foram cinco dias de gravação e eu tinha que andar num labirinto amarelo. Eu já não dormia mais. Era uma insônia. E aí, quando finalmente terminou a gravação e foi pra estrear a novela, eu chamei toda a família. Começou a novela? Ai, nada. Meu pai foi... Ela passou, Sônia? Ela passou? Alguém viu a Ana por aí? Tá, tá, eu tive que... Só assim, só depois de dez capítulos no ar que eu consegui me ver passando assim, ó. Gente... E aí, depois disso, Tatá, eu fiquei muito traumatizada. Eu falei, essa Rede Globo é uma sanguessuga. Eu vou lá, fiquei cinco dias pra gravar. Eu não apareci. Um desrespeito profissional. Eu não vou fazer mais teste nenhum. Abertura de novela? Vai me esperando. Eu não vou. E não achavam a mulher. Não achavam a mulher. Fizeram um teste, dois. Nem ligaram, né? Dez dias de teste. E eu fui a última, do último dia, a fazer o teste. Então é isso. As coisas estão escritas. Agora, como é que a vida é contraditória, né? Porque falou num piso na Globo, casou com o dono da Globo. Que que é isso? Antes fosse. Maravilhoso. Aliás, você fez duas aberturas, te falta fazer a abertura do Fantástico. Ah, 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 agora. Ali, ó. Ali tem uma água ali, ó. Ah, peraí, 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 peraí. Maravilhosa. Posso falar só quem você parece? Sandra Bullock. Vocês sabem que já me falaram isso? Gente, eu acabei com o meu joelho fazendo isso. Ah, meu Deus. Minha demissão chegou na certa. Agora, você chega que horas, por exemplo, que horas você começa a se arrumar pra apresentar o Ed Casa? Tá, tá, olha só, eu acordo todo sábado, às três e meia da manhã. Quê? Três e meia da manhã. Chego aqui nos estúdios Globo, cinco e quinze da manhã. Seis e quinze eu já estou pronta e vou pro estúdio, porque... Agora você chora, gente. Meio dia e um, depois que termina o programa. E quanto tempo você não bebe sexta-noite? Porque você acorda três da manhã no sábado. Ah, tem bastante tempo. E você tem esse interesse mesmo em trabalhos manuais? Tenho. Eu fiz artes plásticas. É verdade, faz sentido. Mas você nunca chegou pra uma senhora que falou, então eu vou fazer um dinossauro de papel machia. Você falou, pra quê, senhora? Pra quê? Se eu posso ter um videogame? Se eu posso ter... Você não tem que, às vezes, fingir uma coisa ali? Tipo, que bom. E tá pensando em outra coisa? Não. Eu sou a única... Não, acho que é só você que pensa assim. É verdade. Você tá, tá. Você é a única babaca da Rede Globo. Deixa a velhinha fazer o Ligone, né, gente? O resto foi demitido. É verdade. Deixa a velhinha fazer. Se você quer fazer qualquer coisa, deixa eu fazer. E você já aprendeu alguma coisa que você levou pra casa? E Boninho falou, cara, tira esse gnome de tampinha da cama que você ficou fazendo coisa. Não, eu... Direto. Eu tenho um monte de coisa. Ah, fazer, colocar suculenta em rolha e colocar imã pra fazer o enfeite de geladeira. Ah, isso é fofo mesmo. Gente, isso foi um dos maiores sucessos até hoje da história do É de Casa. Porque eu adoro planta. E eu acho que eu tenho o dom pra isso, porque... Você ama e Boninho odeia. Não, ele gosta. As plantas do Big Brother. Os plantas que não fazem nada, que é contratado lá e fica sem fazer nada. Mas é por isso que ele gosta. Porque às vezes funciona, não? Ah, a gente gosta de um barraco, né? A gente gosta que puxa a calcinha da pessoa pela cabeça. É, né? Eu vou perguntar pra ele. É. Eu vou te fazer perguntas, então, de coisas que já aconteceram ou não no ao vivo.